Mantenha-se à esquerda Bom dia rapaziada O sol está bem de frente aí, mas Está valendo Vamos pegar aqui agora A Fernão Dias Cuidado, buraco na via à frente Desculpa aí O relógio está uma hora aí Adiantado Mas nós vamos pegar A Fernão Dias agora Então é 9h47, 9h48 agora Estamos um pouquinho atrasados aí Mas vamos que vamos Vamos pegar aqui agora A Fernão Dias Para quem não conhece E Daqui a 46 minutos Estamos aí no Graal E depois seguir para Para Mariporã Hoje vai bombar Hoje vai ser o encontro da terapia na BR Hoje eu estou levando os três uniformes Do Gardenas Da Confraria E do Enóis na BR Foi o primeiro grupo Que eu ingressei Grupo, entre aspas Porque teve o primeiro O encontro lá no CTN E eu fui Conheci o Conheci o José na BR Conheci o Damasceno lá Conheci o João Que o João está meio sumido aí dos grupos Conheci o Conheci o Cara, não sei se foi o nome dele O outro O Chagas, né Chagas na BR Que também é sumido aí Está sumido dos grupos E o Maurício, né O Maurício Rocha aí Que é conterrâneo lá da minha esposa também E agora nós estamos pegando aqui O Ayrton Senna Estamos pegando aqui agora Ayrton Senna meio atrasada Mas está valendo O encontro hoje vai ser tópico Como todos os outros, né Mas hoje vai juntar A galera toda aí, ó Do bem Para poder se reunir aí E fazer aquela confraternização Beleza, pessoal? Vamos continuar aí a BR Vamos entrar aqui agora Daí eu estou saindo de Itaquaquecetuba E vamos que vamos Vamos entrar aqui agora Vamos entrar aqui agora O único que não tinha um banho puxado foi a Amanda, né? É, o Felipe passou a... A polícia. A polícia. Eu acho que eu tô aí, tá polícia? Aí, galera. Vamos aí, ó. Pegando a... A Ayrton Senna agora, viu? Já sai da Ayrton Senna já pagando pedágio. Olha aí, ó. O pedágio aqui de Itacoa. Não, não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas ela vai entrar aqui, a gente. Deixa eu ver. Mas nós não fecharam a piscina, né? Eu acho que não, porque é grandona lá. Por seu Deus, os caras vão se jogar. Eu conheço as pés aqui, ó. A gente vai entrar aqui. A gente vai jogar a piscina. E aí, ó. É isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo aqui, para dar o pedágio. Olá, bom dia. Deixa eu te dar uma trocadinha para ficar mais fácil. É isso aí, galera. Pegando a Fernandinha lá, eu fumo mais. Um abraço.